Jornal da Cidade, vamos agora ao 45º Batalhão de Polícia Militar, ver quais são os destaques das últimas 24 horas. Boa tarde, Vilmar, quais são os destaques? Boa tarde, Thalita. Estou aqui com o Tenente Johnson, que vai falar sobre as ocorrências nas últimas horas. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, telespectadores. No dia 31 de janeiro, nós tivemos aí o registro de uma ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no bairro Vilinha. Nossos militares em patrulhamento receberam a informação de terceiros que havia um indivíduo praticando ali a traficância naquele bairro. De posse dessas informações, deslocaram até o bairro, sendo possível visualizar esse indivíduo acompanhado de um outro indivíduo já conhecido também no meio policial pelo tráfico ilícito de entorpecentes. Ao eles perceberem a aproximação da equipe policial, tentaram empreender fuga, porém, foi possível a captura dos mesmos. Foram abordados e durante diligências, em um lote vazio, em uma construção abandonada, foi possível localizar aí cerca de aproximadamente 200 gramas de uma substância análoga à maconha. Também foram encontrados alguns outros produtos ali que teriam ligação direto ao tráfico ilícito de entorpecentes. Situação em que os dois indivíduos foram conduzidos e apresentados as providências legais e de praxe. Tenente, teve mais alguma ocorrência ou foi apenas essa? Nós tivemos também, no final da tarde, o registro de uma ocorrência de posse ilegal de arma de fogo através de uma denúncia anônima em que o indivíduo começou de uma informação em que o indivíduo fazia a traficância de entorpecentes, bem como detinha a posse de uma arma de fogo. Os militares deslocaram até a residência desse indivíduo, também no bairro Vilinha, em que este franqueou a entrada dos militares e durante as buscas foi localizado uma espigada calibre .36. Não foi encontrado dentro da residência nenhum outro ilícito, porém, o armamento foi apreendido e o indivíduo apresentado à autoridade policial para as devidas providências de praxe. Obrigada, Vilmar, pelas informações. Agradeço também ao Tenente Johnson. Agradeço também ao Tenente Johnson. Agradeço também ao Tenente Johnson.